Em todo o mundo, aproximadamente 75% da população bovina está infestada por carrapatos. No Brasil, este número supera os 80%. O carrapato é um inimigo minúsculo que causa danos enormes e grandes prejuízos. Aproximadamente 4 bilhões de dólares ao ano no Brasil, devido à queda de produção e natalidade, podendo causar a tristeza parasitária bovina, aumentando ainda mais a taxa de mortalidade. O animal chega a perder mais de 1 grama de peso por dia por carrapato. Faça o cálculo. Se o animal estiver infestado com 500 carrapatos, ele perderá mais de meio quilo por dia. Ao longo de 30 dias, serão 15 quilos a menos. No gado leiteiro, a perda estimada é de mais de 15% da produção de leite. Uma vaca que produz 35 litros de leite por dia, deixará de produzir 5 litros. Para acabar com os prejuízos ao produtor, o extermínio do inimigo deve ser estratégico. Por isso, a OCB VET traz ao mercado o SUPOQUIL. SUPOQUIL é um carrapaticida para pulverização com o exclusivo princípio ativo à base de SUPONA, indicado para bovinos e equinos. A munição que você precisa para combater o carrapato. A SUPONA é um organo fosforado que age inibindo a acetilcolinesterase do carrapato de forma irreversível, interrompendo a reprodução e a postura das fêmeas. Facilita o manejo e rende 25% a mais de cauda quando comparado aos principais concorrentes do mercado. Possui excelente ação por contato e pode ser aplicado entre as ordenhas. SUPOQUIL é um adulticida altamente eficaz. Uma opção ideal para a rotação de princípios ativos nas propriedades. Um produto que traz mais lucratividade para o produtor e com ótimo rendimento. Diluição de 1 para 1.000. Com SUPOQUIL o carrapato cai e a lucratividade sobe. SUPOQUIL é tiro certo contra o carrapato.